Música 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 As the earth burns to the ground, oh girl, it's you that I light with. As the atom bomb laks in, yes, it's you I watch TV with. As the world, as the world turns in. You put your fire suit on, the pain might be nice. Oh, we're going up in style, babe, everything's on set. We creep up on extinction, I put your arms right in. Oh, we've been saying the night long, why is my organs back at home? And you and us are fighting all night long, and as the earth runs to the ground. Oh, girl, it's you that I light with. As the atom bomb laks in, yes, it's you I watch TV with. As the world, as the world caves, oh, it's you that I light with. As the atom bomb laks in, yes, it's you I watch TV with. As the atom bomb laks in, yes, it's you I watch TV with. . Um abraço. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Como você se está na escena? Muito bem. Estou muito bem. Tudo super. Obrigado, Mateus. Bravo! A música. O que é que é que é o seu lugar? O seu lugar, o seu lugar. O seu lugar, o seu lugar, o seu lugar. Mateus, eu tenho uma pergunta. Onde você pede, onde você pede e por que você pede? Eu pede em estudios de Piosenki e Taínca Pardos. Eu não sei lá. Eu pedei até 10 anos. Eu acho que já era 10 anos. Eu pedei porque é um trabalho muito bem. Eu pedei muito, porque eu pedei muito, É uma história que eu cria mais em que eu não consegui Mas eu não consegui fazer isso. É uma coisa que me empolgou o domino do meu desenvolvimento do meu desenvolvimento. É legal, é super. Brava, brava. Eu tenho uma pergunta para você. Você é o primeiro ano. Você já pensou sobre essa droga como jovem? Ou você acha que você gostaria que você gostaria de aprender? Como você pode aprender? Como você pode aprender? Como você pode aprender? Sim. Sim. Um plano para o Matfiz, que é maravilhoso para mim, que é um profil para o Matfiz, que é um profil para o Matfiz, que é um profil para o Matfiz, é o IT, programação de IT, programação de segurança, mas ainda é o vocal. Isso é uma outra droga. É uma coisa que é um profil. Você pode aprender em estudiar, ou seja também mais algumas coisas. como o meu desenvolvimento, para realizar suas emoções. Ou eu não vou fazer muito em escenar. Eu estou assistindo o muito grande papel. Peração, eu souboc. Peração, eu souboc. Peração, eu souboc. Peração, lá está aí. Peração, eu souboc. Peração, eu souboc.